É carnaval, é alegria! SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Dia 22 de fevereiro, a partir das 19 horas, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera direto do Carnaval do Educandos Curta e acompanhe o maior carnaval de Manaus no SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval É só aí, meu povo, carnaval é aqui na TV em Tempo Não esqueça, hein? Não esqueça que todo cuidado é pouco Tem uns que vão para se divertir, mas tem outros que vão só para aprontar Então, reforce aí, não vacile aí com a sua carteira, com o seu relógio, com o seu telefone Vamos lá, meu amigo! Em Manaus, suspeito rendem funcionária e assaltam padaria em plena luz do dia Acompanha aqui as imagens Dois vagabundos, dois vagabundos Olha só, olha o primeiro, o que ele faz, meu amigo? Já salta por cima do balcão, já fazendo o que é de pior Que é o quê? Ameaçar a balconista Pelo amor de Deus Só tem essas imagens aqui, né, diretor? É muito ruim de identificar esse marginal Mas eu sempre digo o seguinte Quem realmente conhece ele, convive com ele Só pelo caminhar dá para identificá-lo Olha, um sai, outro foi embora, outro está saindo Mas ele volta porque eu acho que ele sentiu sede, é isso? Está levando um refrigerante ou água Sabe lá o que tem ali naquela geladeira Então, meus amigos, vocês, só pelo caminhar Porque infelizmente as imagens não são boas, tá? Não dá para, não dá para, realmente não dá para identificar o rosto Muito ruim Eu quero ressaltar e fazer mais esse pedido Você que vai colocar uma câmara de segurança, né Para ajudar aí a identificar algum vagabundo que possível Que aconteceu, que nesse caso aconteceu esse assalto Coloque em uma câmara boa, meu amigo Que realmente faça, fazer valer o que você investiu ali naquele momento Porque aqui, aqui só tem as imagens Mais uma vez, as imagens deles entrando Olha, o primeiro vagabundo de assalto ali E o outro em arma e pua, apontando para a vítima Imagine o que essa criança, o que essa pessoa passou nesse momento É uma senhora, né? Não dá nem para ver ela, identificar ela direito Mas aparentemente é uma mulher, é uma senhora já de idade Então é isso, meu povo Você aí de casa, quem souber Tá aí o caminhar do Cambota aí Volta só essa, ele saindo de costas aí mais uma vez Volta só mais um pouco Quem conheceu o caminhar, porque não dá para ver mais nada Quem conheceu o caminhar desse marginal, dos marginais Entre em contato com a polícia, tá? Você já sabe o número Entre em contato conosco Vamos informar para que a gente coloque ele atrás das grades Bom dia, você já sabe Eu falo atrás das grades porque a gente não pode falar outras coisas É a vontade mesmo Já sabe Tu já sabe Eu não falei isso não Eles ficam botando palavra na minha boca Foi palavra, o que foi? Fala aí Tá vendo? Tá, eu quero a imagem dele saindo A imagem dele saindo Do outro, do outro Do outro Só para a gente chamar a próxima matéria Ele entrando Tá aí Só quem realmente convive com esses marginais aí É que vai saber Quem é? Vai saber identificá-los Bota ele saindo aí A perna do cambota saindo Conheço uns cambotas Mas os cambotas que eu conheço São tudo gente boa São vagabundos assim Virou a arma Guardou a arma Aí, aí Então, é as imagens que você possa identificá-los Então, entre em contato com a polícia Principalmente Se não, entre em contato com a gente Como eu sempre digo aqui Tá bom? Polícia civil Prendeu o idoso Condenado por estufrar E engravidar A própria neta, meu amigo Em Borba Exatamente O Marcelo Bezerra Conta melhor pra gente Essa história Isso mesmo A polícia do município de Borba Cumpriu o mandado de prisão Em razão de sentença Condenatória Em nome de um idoso De 67 anos Ele foi condenado A 11 anos Em regime fechado Após ter abusado sexualmente E engravidado a própria neta Quando ela tinha apenas 12 anos O idoso foi preso em via pública No centro da cidade A neta Que atualmente tem 22 anos Começou a ser abusada sexualmente Quando ela tinha apenas 10 anos Em decorrência dos estupros A vítima acabou Engravidando do avô Tempos depois Quando completou 12 anos Diligências foram realizadas Com o objetivo De apurar o caso Além de testes Além de um teste de DNA Que constatou que o infrator Era realmente O pai da vítima De acordo com a delegada Após ser conduzido A sede da delegacia O idoso O idoso alegou em depoimento Que no momento dos crimes Estava incorporado Por espíritos malignos A ordem judicial Em razão da sentença Condenatória Em nome dele Foi expedido No dia 11 de fevereiro Deste ano Pela justiça de Borba O idoso foi condenado A 11 anos Em regime fechado Por estupro de vulnerável Após os procedimentos Da polícia Ele foi levado Para a carceragem Da unidade policial Onde irá cumprir A pena Volto com você Aí no estúdio Eu só espero Que ele seja tratado Lá no presídio Para onde ele vai agora Graças a Deus Graças a Deus Fez e fizeram justiça A justiça agiu Pela primeira vez Desse ano Que eu ainda não vi Nenhuma justiça agindo Tá? Ainda não vi Nenhuma justiça agindo Agora eu quero dizer o seguinte Desde o início do ano Nós estamos aqui Noticiando estupro Qual é a sensação Que você tem? Qual é a sensação Que tu tens De ter uma relação Com outra pessoa Que não quer Naquele momento Tu é bruto? Tu é animal? Tu é o quê? Agora Além de tudo isso Meu amigo É neta Dez anos de idade Exatamente Nós já noticiamos aqui Todo tipo de parentesco Sobrinhos Tios Pegando sobrinhos Aliciando Maltratando sobrinhos Pai Padrasto E avós Avós já perdi a quantidade Que eu e o avô Que nós sempre dizemos aqui Sempre falamos Que o avô é pai Duas vezes Avô é mãe Duas vezes Mas não é esse tipo De avô não Não é esse tipo De avô não Agora Espero Que você seja tratado Como merece Mas às vezes Eu defendo aqui A pena de morte Para alguns casos Avô dia Mas a pena de morte Vai ter muita gente Inocente morrendo Meu amigo Tenha testemunha Que é a vítima Ter o exame Comprovado Porque é o que mais É para esse tipo A pena de morte Que eu defendo E não dá Se ele faz isso Com a neta dele Imagina com a tua neta Com a tua filha Não dá para manter Um desgraçado desse vírus Já tem quantos? 72, né? 72 anos 72 anos de idade É muita maldade É muita crueldade Que uma criança De 10 anos Não dá Não dá Não dá para imaginar O sofrimento dela Naquele momento ali Se você parar Para pensar Um pouquinho sequer Pronto Você que tem filha Dessa idade De 10 anos Pense Tua filha Passando por isso Imagine a tua filha Sofrendo nas mãos Do monstro desse Não tem caminho Não dá No domingo No domingo O trânsito de Codajás Quantas vítimas Tem número de vítimas Duas vítimas fatais Acho que é a idade Que está chegando Que não dá para verificar direito Coloca aqui Quem está lá O Marcelo Só anota ao vivo Essas No primeiro caso Nós temos um acidente Envolvendo duas motos Casou A morte De uma moça De quantos anos? 15 anos Identificada apenas como Ellen Cristina E no mesmo dia Em um cruzamento Uma outra vítima Identificada como Alice Garcia Teve Trauvaquismo Dos condutores Isso aqui É no interior Como já acabei de falar Então se você Está andando Ou quer andar de moto A primeira providência É capacete Claro Você tem que estar Qualificado Para saber andar de moto Você tem que ter A tua habilitação E tomar os devidos cuidados Que na verdade é Se você Se você Que está andando de moto Você é responsável Pela sua vida Por quem você está Transportando E pelos transeúntes Da rua Então você tem Todo um preparo Para se habilitar Tirar sua habilitação Vai para a autoescola Então é só você Colocar em prática Eu não estou falando aqui Que os culpados São os motoqueiros Mas eu quero Chamar a atenção Dos motoqueiros Quem utiliza De motos Que eles são Os principais vítimas Qualquer acidente Com ele em cima da moto Ele meu amigo No mínimo Ele vai sair arranhado Então vamos Tomar as precauções Não vamos facilitar Tá? Não vamos facilitar Olha A equipe da polícia militar Em meio Em meio do CPM BPM Efetua prisões Por tráfico De que meu amigo De droga Onde é? Na escadaria Dos remédios O comando Policiamento Ambiental Da polícia militar Do Amazonas Por meio do batalhão Da tarde Desta terça-feira Veio realizar O que meu amigo? Não precisa ir Concursos Abordagem De indivíduos suspeitos A ação Resultou Na prisão De dois suspeitos Além dos materiais Uma arma caseira Uma munição Calibre 12 Uma munição Calibre 38 Duas porções Média De supostamente Ox E 158 Em espécie Uma balança De precisão Que é o que eles mais usam Se tem um traficante Ele tem que ter uma balança Do lado Material para embalo De entorpecentes Os suspeitos Foram apresentados No primeiro DIP Onde ficaram Ficarão A disposição Da polícia O comando do batalhão Ambiental Orienta a população Que denuncia O tráfico de drogas Pelos telefones 9884211553 E também Pelos 190 Tá aqui As drogas Tá aqui O dinheiro Tá aqui A balança Tá aqui A arma Só uma arma Só né Uma arma Só Então Eu quero já Chamar a atenção Para você de casa Mãe Pai Parentes Deixa a imagem Cadê a balança Vocês aí de casa Que vê Uma balança Dessa Em posse De algum parente seu E ele não trabalha Com orégano Não trabalha Com pimenta Ele não trabalha Lá na feira Pesando aquelas miudezas Tem algo errado Tem algo errado Ah, Vadi Mas ele trabalha Em outro ramo Que possa precisar Então investigue Porque isso aqui É um índice Que ele está Traficando Que é um índice Que ele possa Estar traficando Apesar do que Essas balanças Esse dinheiro Essas drogas Foram lá próximo Da feira Lá na escadaria Dos remédios Mas isso não significa Que ele seja Trabalhador Significa que ele Esteja vendendo Lá É o tal Do pó branco Não é o pó vermelho Não é o pó cinza Que é a pimenta Lá Moída Não é Então Peço vocês aí de casa Atenção 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 com seus filhos Atenção com todos Seus parentes Seus familiares Tá Se tem uma balancinha Dessa Suspeito Vai investigar E pergunte O que é que ele faz Com ela Tá bom E como vocês já sabem O diretor já me falou Tem comercial Mas Voltamos já já